É legal até para a galera que quiser fazer canal entender como funciona. Já fala como que é. Isso aí funciona da seguinte forma. Todo menor de idade que você entrevista, não importa se é no Cantadas ou se é entrevistar, para você poder veicular a imagem dele, você tem que ter a autorização de um pai ou responsável. Entendeu? Eu confesso que no início do canal não fazia. Nem sabia, tá ligado? Entrevistava a galera e tal. Depois o canal passou a ter advogado e tudo mais e eles me orientaram. Então assim, hoje a galera até fala é, mas a mãe e o pai desse cara sabem que ele está no palco beijando alguém? Sabe, galera. Todo mundo sabe. Se não, nem é publicado, tá ligado? Então a maioria da... Todo mundo que sobe no palco, muita gente, os pais estão no evento e os que não estão, eu mando um formulário e falo olha, você quer aparecer no vídeo, mano? Sua mãe e seu pai têm que preencher e me mandar. Cara, isso é um trampo do caralho. Porque assim, tem 20 pessoas lá. Vamos dizer que 10 são melhores de idade. Aí, meu, vai, 2, 3, a mãe assinar no evento. Vai, 3 pessoas assinando no evento. Sobra 7. A produção manda e-mail para 7 pessoas. Aí, mano, desses 7, 3 respondem. Aí a gente pega, liga. O menino que trabalha comigo liga, manda um WhatsApp. Ô, sabe que ele vai aparecer no vídeo? Ah, tinha esquecido. Ah, não sei o quê, vou fazer. E aí manda, manda telefone. Tem um formularinho lá corretinho, né? Então a gente pega autorização. Mas tudo bem. Então assim, o meu canal, ele já não é bem visto por muitas pessoas por conta disso, né? Porque é meio que é um pânico, tá ligado? Meio que é um pânico, é muita balada e tal. Então a galera abraçou, velho. A hora que viram e viram beijando, cara.